Nesta ronda policial, Thor apreende mais de 300 quilos de maconha em ônibus na Washington Lewis. Nesta quinta-feira, a equipe do Tático Extensivo Rodoviário, em patrulhamento pela rodovia Washington Lewis SP-310, proximidades de Rio Claro, abordou um ônibus de turismo, que saiu de São Paulo com destino ao estado do Piauí. Durante a fiscalização, foram encontradas diversas caixas contendo maconha e uma bolsa com maconha e cocaína. Após a conferência e pesagem das drogas, totalizando 446 tijolos de maconha e 338 quilos, aproximadamente, e 5 tijolos e uma trônsula de cocaína, somando 5 quilos e mais 200 gramas. Parabéns aí à rodoviária. Ladrões roubam funcionárias e malote de empresa em Araraquara. Os larápios, além dos pertences das duas funcionárias, fugiram em um Fiat com um malote contendo mais de 12 mil reais. Na tarde desta quarta-feira, policiais militares foram acionados via Copom, para um atendimento de roubo na Avenida Francisco Carlos Merlos, no Distrito Industrial, localizado no Jardim Regina, em Araraquara. No local dos fatos, duas funcionárias de uma empresa, ambas de 51 anos de idade, durante o roubo, ficaram sem seus pertences pessoais, com os ladrões levando ainda o celular do estabelecimento comercial e um malote contendo 12 mil 683 reais em dinheiro. Os indivíduos se invadiram em um carro Fiat Palio cor cinza com paralama dianteiro, lado esquerdo amassado e placas CQT 0389. Bom, isso posto. Cuidado de ciência do delegado, etc e tal, mas o que aconteceu? Em patrulhamento durante a madrugada desta quinta-feira, os policiais militares encontraram o veículo Fiat Palio envolvido no roubo. Com o proprietário do veículo na abordagem, foi encontrado uma quantia de 1.102 reais e ele não soube informar o procedimento da grana. Com outro indivíduo, tinha um cara próximo dele ali, foram localizados quatro papelotas de cocaína. O autor do roubo, 32 anos de idade, foi levado ao plantão policial e acabou preso por tráfico de drogas, uma vez que o usuário disse o seguinte na abordagem, olha, estava comprando droga do cidadão aí. Bem, mas esse indivíduo também será investigado quanto à sua participação no roubo da empresa. O veículo utilizado foi apreendido e o indivíduo encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. DIG prende em Araraquara os assaltantes do posto de combustíveis do Maria Luísa. Um excelente trabalho realizado por agentes da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, foram presos na manhã desta quarta-feira em Araraquara, três pessoas consideradas diretamente envolvidas em assaltos ao mesmo posto de combustíveis. De posse dos mandatos de prisão, os policiais foram até uma casa no Jardim Maria Luísa, onde todas as informações e investigações conduziam aos bandidos, graças à identificação deles através do sistema de monitoramento, que colheu imagens no assalto no mesmo posto no dia 3 de janeiro. No momento em que cumpriam o mandato por causa do primeiro assalto, os investigadores receberam a informação de uma segunda ação dos mesmos bandidos no mesmo estabelecimento, só que no dia 1º de fevereiro. As imagens mostram que são os mesmos dois criminosos. No entanto, outra surpresa estava reservada aos policiais. Os ocupantes da casa, para a qual havia a indicação do mandato, também estariam envolvidos no tráfico de drogas, pois os policiais encontraram lugar a duas armas falsas, determinado valor em dinheiro e material normalmente utilizado para o serviço de embalagem de entorpecentes. Assim foram detidos no local dois homens, de 26 e 27 anos, além da mãe de um deles, que tem 43 anos. Não houve qualquer reação por parte dos acusados, sendo encaminhados para a cadeia pública de Fernando Prestes e cadeia pública de Santo Ernestinho. Sobre essa nota, a nossa reportagem até conversou com alguns frantistas desse local em que houve o assalto. E é claro que você ouve dizer, uma arma de simulacro, uma arma de plástico, só que eles não reagiram e fizeram bem. E a orientação é para não reagir. E um frantista me disse o seguinte, olha, ele encostou o cano, frio na minha nuca. Eu vou lá querer saber se é de brinquedo, se não é. Senti um calafrios nos disse o frantista. E não reagiu. É por aí mesmo. Bem, esses foram os informes desta Ronda Policial. Tchau.